Minha bisavó, que Deus a tem em glória, sempre contava e recontava em sentidas recordações de outros tempos a história de saudade daquele Prato Azul Pombinho. Era uma história minuciosa, comprida, detalhada, sentimental, puxada em suspiros saudosistas e ais presentes, e terminava invariavelmente depois do caso esmiuçado. Nem gosto de lembrar disso. É que a história se prendia aos tempos idos em que vivia minha bisavó, que fizera deles seu presente e seu futuro. Voltando ao Prato Azul Pombinho, que conheci quando menina e que deixou em mim lembrança e imperecível, era um prato sozinho, último remanescente, sobrevivente, sobra mesmo, de uma coleção de um aparelho antigo de 92 peças. Isso contava com emoção minha bisavó, que Deus aja. Era um prato original, muito grande, fora do tamanho. Um tanto oval, prato de centro, de antigas mesas senhoriais de família numerosa, de faustos casamentos e dias de batizado. Pesado, com duas asas por onde segurar, prato de bombocado e de mães bentas, de fios de ovos, de receita dobrada, de grandes pudins, recendendo a cravo, nadando em cauda. Era, na verdade, um elevo. Tinha seus desenhos em miniaturas delicada, todo azul forte, em fundo claro, no meio relevo, galhadas de árvores e flores estilizadas, um templo enfeitado de lanternas, figuras rotundas de entremez, uma ilha, um quiosque rendilhado, um braço de mar, um pagode e um palácio chinês, uma ponte, um barco com sua coberta de seda, pombo sobrevoando. Minha bisavó traduzia com sentimentos sem igual a lenda oriental estampada no fundo daquele prato. Eu era toda ouvidos. Ouvia com os olhos, com o nariz, com a boca, com todos os sentidos aquela história da princesinha Luí, lá na China, muito longe de Goiás, que tinha fugido do palácio um dia, com o plebeu de seu agrado e se refugiado num quiosque muito lindo com aquele a quem queria, enquanto o velho mandarim, seu pai, consertava, com outro mandarim de nobre casta, detalhes complicados e cerimoniosos de seu casamento com um príncipe todopoderoso chamado Li. Então, o velho mandarim, que aparecia também no prato, de rabiche de kimono, com gestos de espavento e cercado de aparato, decretou que os criados do palácio incendiassem o quiosque, onde se encontravam os fugitivos namorados. E lá estavam, no fundo do prato, ó encanto de minha meninice, pintadinhos de azul, uns atrás dos outros, atravessando a ponte com seus chapeuzinhos de bateia e suas japoninhas largas, cinco miniaturas de chinês, cada qual com sua tocha acesa, na pintura, para pôr fogo no quiosque da pintura. Mas, ao largo do mar alto, balançava um barca altivo com sua coberta de prata, levando longe o casal fugitivo. Havia, como já disse, pombos esboaçando, e um deles levava, numa argolinha do pé, mensagem da boa ama, dando aviso à sua princesa e dama da vingança do velho mandarim. Os namorados, então, na calada da noite, passaram sorrateiros para o barco, driblando o velho, como se diz hoje, e era aquele barco que balançava no mar alto da velha China, no fundo do prato. Eu era curiosa para saber o final da história, mas o resto, por muito que pedisse, não contava minha bisavó. Dali para frente, a história era omissa. Dizia ela que o resto não estava no prato, nem constava do relato. Do resto, ela não sabia. E dava o ponto final recomendado. Cuidado com esse prato. É o último de 92. Devo dizer, esclarecendo, esses 92 não foram do meu tempo, explicava minha bisavó, que os outros, quebrados, sumidos, talvez roubados, traziam outros recados, outras legendas, prebendas de um tal Confúcio e baladas de um avate chamado Ripeng. No meu tempo, só foi mesmo aquele último, que em raros dias de cerimônia ou festas do divino, figurava na mesa em grande pompa, carregado de doces secos, variados, muito finos, encimados por uma coroa, alvacenta e macia de cocadas de fita. Às vezes ia de empréstimo à casa da boa tia Inhorita, e era certo no centro da mesa de aniversário, com sua montanha de empadas bem tostadas. No dia seguinte, voltava, conduzido por um portador que era sempre abdênago, preto de valor, de alta e mutua confiança, voltava com muito obrigados e, melhor, cheinho de doces e salgados, tornava relíquia para o relicário, que no caso era um grande e velho armário, alto e bem fechado. Cuidado com o prata azul pombinho, dizia minha bisavó, cada vez que o punha de lado. Um dia, por azar, sem se saber, sem se esperar, artes do salta caminho, partes do capeta, fora do seu lugar, apareceu quebrado, feito em pedaços, sim senhor, o prata azul pombinho. Foi um espanto, um torvelinho, exclamações, histeria coletiva, um Deus nos acuda, um rebulício, quem foi, quem não foi, o pessoal da casa se assanhava, cada qual jurava por si, achava seus bons álibis, punia pelos outros, se defendia com energia, minha bisavó teve aquela coisa, ela sempre tinha aquela coisa em casos tais, sobreveio o flato, arrotando alto, por fim, até chorou. Eu, emocionada, vendo o pranto de minha bisavó, lembrando só da princesinha Lui, que já tinha passado a viver no meu inconsciente, como ser presente, comecei a chorar. Que chorona sempre fui? Foi o bastante para ser apontada e acusada de ter quebrado o prato. Chorei mais alto, na maior tristeza, comprometendo qualquer tentativa de defesa, de nada valeu minha fraca negativa. Fez-se o levantamento de minha vida pregressa de menina e a revisão de uns tantos processos arquivados. Tinha já quebrado, em tempos alternados, três pratos, uma compoteira de estimação, uma tigela, vários pires e a tampa de uma terrena. Meus antecedentes até não eram muito bons. Com relação a coisas quebradas, nada me abonava, e o processo se fez, a revelia da ré, e com esta agravante, tinha colocado no meu ser magricela, de menina, vários vocativos, adesivos, pejorativos, inzoneira, boliçosa e malina. Por indução inconclusiva, eu era a mesma que tinha quebrado o prato azul pombinho. Reuniu-se o conselho de família, e veio a condenação à moda do meu tempo, uma boa tunda de chineladas. Aí ponderou minha bisavó umas tantas atenuantes a meu favor, e o castigo foi comutado para outro, bem lembrado, que melhor servisse a todos, de escarmento e de lição, trazer no pescoço por um tempo indeterminado, amarrado de um cordão, um caco do prato quebrado. O dito, melhor feito, logo se torceu no fuso uma cordão de novelão. Em cerdo foi, amarrou-se a ele um caco, de bom jeito, em forma de meia lua, e o modo de colar foi posto em seu lugar, isto é, no meu pescoço. Ainda mais agravada a penalidade, proibição de chegar na porta da rua, era assim antigamente. Dizia-se aquele, um castigo atinente, de ótima procedência, boa coerência, exemplar e de alta moral, chorei sozinha minhas mágoas de criança. Depois me acostumei com aquilo, no fim até brincava com o caco pendurado, e foi assim que guardei no armarinho da memória, bem guardado, e posso contar aos meus leitores direitinho a história tão singela do Prata Azul Pombinho. Cora Coralina, curte, compartilhe, se inscreva e semeie poesia. E aí E aí